E a Câmara Federal aprovou o projeto de lei que contribui para a mitigação das emissões de gases de efeito estufa. A FPA trabalhou para que a legislação mantivesse as proteções e garantias a todos os envolvidos na operacionalização do mercado de carbono. Ou seja, os produtores rurais e imóveis concentram grande parcela de ativos ambientais, que podem ser objeto da constituição de créditos de carbono. Vão ter garantias resguardadas. O esforço da bancada também assegura a manutenção da proibição da venda ou promessa de venda antecipada de créditos de carbono em programas jurisdicionais associados a áreas de propriedade ou posse privada. Da mesma forma, a garantia da constituição e venda de crédito de carbono em programas privados realizados por produtores rurais. Com a mudança proposta, o dono da área tem direito ao que preservou. Ao mesmo tempo, o proprietário tem a salvaguarda de comunicar sua saída do projeto e ir para o mercado voluntário.